Olá pessoas, tudo bom? Aqui quem vos fala é o Molusquete e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o modo de construção de Fortnite, o modo sem construção e por que isso é muito importante para o jogo e como isso afeta a ti e a outros jogadores, tá? Então, sem mais a longa, sejam bem-vindos. Se você não é inscrito, espero que você goste do vídeo. Se curtiu o vídeo, se inscreva para mais vídeos assim aqui no canal e comenta o que você achou no final desse vídeo, porque esse feedback é muito importante. Bom, vamos lá. Eu acho que para a gente começar, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é a ideia de que Fortnite é um jogo de criança. Sim, a gente pensa, olha lá, está jogando Fortnite, olha lá, criança do cara. Mano, Fortnite vende a imagem, a estética dele de ser cartunesca, de ser um jogo de criança, mas eu não acho que ele é um jogo de criança, um jogo infantil. Ele não parece em si, né, a mecânica dele ser um jogo infantil. As pessoas categorizam, ah, vai lá jogar teu Fortnite, ô moleque chato. Mas eu acho ele um jogo muito bom, cara, que não necessariamente ele é infanto, juvenil. Ele tem características, mas ele não é, tá ligado? E outra coisa também é que a gente não pode negar que o Fortnite é um sucesso comercial absurdo, cara. Quando estava para rolar o Super Bowl da NFL, que é o último jogo, né, da decisão do campeonato da Liga Norte-Americana de Futebol Americano, eles botam os times que vão jogar no Fortnite, tá? Quando sai um novo filme da Marvel, se não é um filme do Doutor Estranho, eles botam o Doutor Estranho. Se não é um filme do Homem-Aranha, eles botam o Homem-Aranha. Cara, todo mundo já sabe que o Fortnite faz crossovers absurdos e eles sabem surfar no hype do momento, mano. Isso é muito massa, porque, tipo, cara, nossa, muito legal assistir aqui o Boba Fett, a série do Boba Fett. E, poxa, seria legal jogar com ele aí, tu, um Fortnite, botei o Boba Fett, jogue, compre. Cara, é genial isso, é genial, tá? E também, o Fortnite era um dos jogos clássicos de Battle Royale, né, quando pipocou, né, explodiu essa hype do Battle Royale alguns anos atrás, o Fortnite foi um dos cabeças junto com o player nos Battlegrounds, que é o pub, né, e ele tem muito mérito nisso. Mas aí que tá, qual é a diferença do Fortnite pros outros jogos? Se a gente pensar em mecânica, né, o Fortnite, ele tem um modo de construção. Isso singulariza o jogo, né, tornando ele mais original, porque a gente não vê mega construções em outros jogos Battle Royale. No entanto, ele tem um demérito, né, porque enquanto isso singulariza o jogo, isso afasta muita gente de jogar. Isso atrai, tipo, Fortnite é único, mas, no entanto, essa unicidade dele afasta muita gente. Porque, tipo, os jogadores de pub, ou Call of Duty Warzone, ou Free Fire, eles não curtem muito essa pegada de construção. Eu sei porque eu jogo esses três jogos e não é legal tu tá trocando bala e o cara constrói um bagulho gigante. A gente gosta é da habilidade da balinha franca, tá ligado? A habilidade ali que tu tem dando tiro. E aí, pô, do que adianta tu ter a habilidade da balinha franca? Porque o cara brinca de bob construtor, tá ligado? Mas isso, ele não tira o mérito do Fortnite, tá, ter o modo construção. E isso vai na pergunta que eu fiz no início, né, tipo, que a gente tem que desconstruir a ideia de que Fortnite é um jogo de criança. E por que ele é considerado um jogo de criança? Uma das respostas pra isso, a que eu tava pensando e dando uma olhada na comunidade, é justamente a questão de tempo de jogo relacionado com a curva de aprendizado. E vocês vão entender como isso se relaciona com as crianças, tá? Primeiramente, né, quando a gente pensa em curva de aprendizado, o que que é isso? A curva de aprendizado pra tu dominar um jogo, ela sempre vai existir. Por exemplo, qual a diferença entre um ninja, vocês sabem, né, o streamer, quando começou a jogar Fortnite e um ninja que joga Fortnite hoje? É absurda, né, não é a mesma pessoa. A mesma coisa, se tu começar a jogar muito um jogo, no início tu vai ser uma pessoa, no final tu vai ser outra. Tu vai ter habilidades, tu vai ter uma curva de aprendizado naquele jogo. E todo esse jogo que a gente começa a jogar, a gente precisa aprender a jogar um jogo. A gente precisa entender as suas mecânicas e aos poucos, mesmo que a gente não perceba, a gente vai aperfeiçoando nossas habilidades no jogo. Fortnite é a mesma coisa. Demora bastante até tu manjar das construções e dominar essa mecânica, esse reflexo. O problema é que isso às vezes é custoso demais, né? Demora muito tempo pra tu dominar isso. E quem é que se favorece com isso? As pessoas que têm mais tempo pra jogar o jogo, que têm mais tempo pra se dedicar. Quanto mais tempo tu te dedica ali, mais rápido vai a tua curva de aprendizado. Tu vai pegando o jeito de fazer as construções com mais facilidade. No entanto, se tu é o cara que joga duas ou três partidas por dia, depois da aula, teu trabalho tá lá, só quer relaxar, jogar um joguinho, tu fica de cara ao chegar ao final de uma partida e o adversário ter construído a porra de uma torre de babel pra te sentar a bala. Tu fica, mano, pô, como é que eu vou competir, né? Eu só, pô, aqui só me diverti e veio o cara que passou três semanas seguidas toda tarde jogando esse jogo sem parar e eu só quero jogar aqui e trocar uns tiros, né? Então, tem uma diferença entre o jogador hardcore, a gente pode dizer assim, né? O cara, não hardcore, pode ser a criança, tá ligado? Pode ser o jovem que saiu da escola e passa a tarde inteira jogando Fortnite, se dedicando ali a pegar a mãe. O cara tem mais tempo de jogo e o cara que chega no final e só quer jogar uma ou duas partidas, entende? Então, tem uma curva de aprendizado. E aí, o que eu defendo e vim comentar com vocês é que esse modo sem construção do Fortnite, ele favorece a todos porque ele meio que quebra, né? Essa grande curva de aprendizado das construções que difere os jogadores, podemos dizer assim, os viciados, jogadores que jogam muito, né? Que a curva de aprendizado dele é muito curta, eles já dominam todas as mecânicas do jogo e os jogadores mais casuais estão lá só pra trocar uma balinha. Por quê? Sem as construções, tudo vai ser resolvido na base da bala. Sim, vai ter a curva de aprendizado de tu dominar a mira, dominar as armas, dominar reflexo. Sim, porque isso é um jogo de tiro, né? Vai ter isso. No entanto, não tem um impedimento, desculpa, da construção. Tipo, pô, eu preciso aprender a dar tiro, a pular, a dar dash, mas eu também preciso aprender a construir, mano. Pô, eu não sou nem arquiteto, velho. Pelo amor de Deus, eu quero jogar um jogo, matar uns carinha aqui e rir da cara deles. E isso, sem o modo construção, vai atrair outros nichos de jogadores, como eu. Particularmente, eu tenho um pouco de tempo mais pra me dedicar aos jogos, que eu trabalho aqui com o YouTube, né? No entanto, eu prefiro mais jogar PUBG, Warzone, porque são jogos que dependem muito da minha mecânica de tiro, o meu reflexo da bala. E eu só voltei pro Fortnite agora por causa desse modo sem construção. Meus amigos estão voltando a jogar também, porque eles também têm faculdade, trabalho, eles estão voltando a jogar Fortnite, justamente porque a quebra do modo construção favorece a todos. E a experiência tá sendo muito legal, cara. Tá sendo muito divertido jogar Fortnite. Porque não vou dizer que tá fácil, mas parece que tá mais justo, parece que tá mais, sabe, equilibrado. Eu acho que a palavra é equilibrado, porque a habilidade na bala, ela tá sendo mais relevante que as minhas habilidades como arquiteto e engenheiro civil. Sem falar que tá mega divertido, né? Então, e pra ti? Qual é a tua opinião sobre isso? Deixar Fortnite com o modo com construção? Criar o modo com construção e sem construção? O que que tu acha? Qual a tua opinião sobre isso? Comenta aqui embaixo. Espero que tenha gostado de mais um vídeo. Um abraço, Molusquete. Se inscreva se você quiser mais vídeos desse tipo. Valeu, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!